Se liga rapaziada Seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal Que é o Bolsonaro RC diretamente de Brasília Beleza? A gente vai fazer um peguinho aqui Ele tá querendo trazer a revolta Dos rondeiros Que eu ganhei Essa semana na BR A gente vai fazer uma saídinha Mas ó, tirando rapaziada Que é o seguinte Cavalaria das motos é quase a mesma Praticamente a mesma O ano é diferenciado 2017, 2008 Certo? Um problema é simples A minha moto tá com pneu 120 80 e a dele é 110 100? 100? A dele é 100, não é nem 110 É 100 É mais fino, mais leve E outra Eu peso quase 80 quilos E ele pesa em torno de uns 60 60 e pouco Eu falo que é certeza Mas mentira 60 e pouco Então já sabe É peso e potência Então a gente vai tirar uma arrancadinha aqui Mas com certeza 100% Que ele vai sempre sair na frente Beleza? Eu só alcancei ele na velocidade final Vamos sair aqui Aí ó E você é mais leve seu pena É igual o mil grau Ganha da mil porque não pesa nada Só meia grama Bora Ó, qual foi o 3, hein? 1 2 3 Apagou Aí ó 1 Calma aí, deixa eu passar aqui 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL